Entrei no meu íntimo Sob tua guia eu consegui Porque tu te fizeste meu auxílio Entrei e vi Com os olhos do coração A luz imutável Forte e brilhante Quem conhece a verdade Conhece esta luz Oh, eterna verdade Verdadeira caridade Tu és o meu Deus Por ti suspiro Dia e noite Desde que te conheci E mostraste-me Então quem eras Irradiaste sobre mim A tua força Dando-me o teu amor Tarde te amei Tarde te amei Oh, beleza tão antiga E tão nova Eis que estavas dentro E eu fora E eu fora Segurava-me Longe de ti As coisas Que não existiriam Senão em ti Estavas comigo E não eu contigo E não eu contigo Chamaste Chamaste E clamaste Por mim E afugentaste Minha surdez Brilhaste E resplandecesse Sobre mim Lançando Lançando Para longe Minha escuridão Exalaste perfume E respirei Tocaste-me E ardi Por tua paz Ardi Por tua paz Ardi Por tua paz Ardi Por tua paz Ardi